Fala galera, amante do esporte, da corrida, do treino, da bike, dos mais variados, do esporte radical. Vim hoje aqui falar um pouquinho pra vocês de uma marca muito amada pra quem gosta de moda, que é a Buff, ok? A marca nasceu nos anos 90, por um apaixonado por motociclismo, ele quis criar, ele conseguiu fazer um tecido tubular e criou um cachecol. Então a marca Buff vem de bufanda, que é cachecol em espanhol. A partir daí virou um sucesso e através de um reality show que teve no início dos anos 2000, que todos os participantes estavam usando a Buff. Ali expandiu a marca e hoje é vendido mais de 5 milhões de peças por ano em todo o mundo, ok? Com certeza você já viu alguém utilizando esse bonezinho em alguma competição, pedalando por aí, enfim, em todo o mundo, ok? Essa peça é um sucesso da Buff em todo o mundo. O boné, ele é extremamente leve, fino, ok? Exatamente pra você ter proteção do sol, todas as peças da Buff tem proteção fator 50 a mais, ok? E ao mesmo tempo ter respirabilidade, que é um grande desafio de tecido e é o que eles trabalham muito a tecnologia deles. Então além de ser realmente uma marca, uma moda, então o produto é realmente mais caro, você tem muita tecnologia embarcada. O tecido é extremamente fino, não sei se dá pra ver a aba do boné, é incrível quando você pega na mão e quem usa fica impressionado com a funcionalidade dele, ok? Então sempre que você vê, se você não conhecia a partir de agora, você já vai conhecer a marca Buff. Bom, você vê que estilo é o que eles levam a sério, ok? Esse boné aqui, tanto homem como mulher, mas eu confesso que a mulherada adora, tá? Outros aqui que fazem muito sucesso, sensacional o boné deles, ok? Estilo assim como a camisa que eu tô hoje, em homenagem ao Ladeiras Trail, faca na ladeira, ok? Se você quiser procurar a lojinha deles, eles devem ter essas peças ainda disponíveis. Vou passar um pouquinho aqui, viseiras também bem estilosas. Tá? Bandanas, faixas, eu deixei até uma aqui que eu tava com ela na cabeça, por isso meu cabelo tá barunçado. Sensacional. E assim, você coloca, você não quer tirar mais. Ela é muito quentinha, são peças produzidas realmente, as peças de frio, são produzidas num ambiente muito frio, pra quem enfrenta a alta montanha, então, e eles se preocupam muito com a ergonomia. Então a peça que você coloca, você não quer mais tirar do corpo, porque é muito confortável. Todas eles trabalham com tecnologia Sunless, pra quem não conhece, é uma tecnologia sem costura, ok? Eles têm também as peças como balaclava, eu vou colocar a peça, a balaclava deles é produzida com tecido Goretex, que é o tecido mais respirável que existe, ok? Aqui você vai ter espaço para... A peça tá bem na frente do olho, porque isso eu vou ter dificuldade pra colocar e apresentar. Peraí, deixa eu ver se vai dar. Não, não vai dar. Vai impedir. Mas aqui você tem, deixa eu ver se você consegue ver, pontos de respirabilidade para o nariz, ok? O rosto, o... Parte da cabeça que precisa, é... Além de não poder esfriar as partes superiores no frio extremo, ela tem que respirar também, você não pode colocá-la pra cozinhar ali. Então você tem os pontos de respirabilidade, ok? Da peça. O boné, pra quando você tiver num dia de muito calor, ele tem algo bacana que você pode tirar, ok? A peça. Então você vai soltar aqui, obviamente quem adquiriu a peça, ela vem... É... Costuradinha, mas aí você vai puxar, ela solta, e daí você pode tirar a peça, coloca, ou se você quiser usar só como boné, tranquilo. Vou colocar pra dentro pra vocês verem, ok? Bem estiloso pro dia a dia. E... Pra provas no dia de calor, para te proteger do sol. Você pode molhar, geralmente quem usa esse tecido, ele acaba molhando, mergulhando, quando você tá numa prova, tem um apoio, numa água gelada, coloca de volta na cabeça, o que vai te ajudar bastante, tá? Aqui a mesma peça, é chamado muito de boné legionário, né? Esse daqui, se você procurar por boné legionário, você vai encontrar algumas peças da marca Buff. Aqui. Uma marquinha que todo mundo ama. Quando você vê, você respeita. Ok? E as bandanas também, tem diversos modelos, eu peguei alguns pra mostrar. Essa daqui é do caminho Santiago Compostela, sensacional, vai acabar ficando pra mim. Ok? Essa também, bem estilosa, bem linda. Isso foi um pouquinho da Buff. Ah, legal, gorro também, você encontra. Tá? Nosso site, também, bem estiloso. Ok? Isso foi um pouquinho da marca Buff. Você encontra essa das demais peças no site da Equilibri Sport. Sempre tem promoção por lá. Siga-nos nas redes sociais, tá aqui embaixo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.